João Alves Filho nasceu em Aracaju em 1941. Foi empresário da construção civil, hotelaria, comunicação e político por mais de 40 anos. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia em 1965, mesmo ano em que fundou em Aracaju a Habitacional Construções, empresa que chegou a ser líder do ramo dos mercados de Sergipe e Alagoas. Entrou para a política em 1975, quando assumiu a Prefeitura de Aracaju, indicado pelo então governador José Hollenberg Leite. Deixou a Prefeitura em 1979, retornando às atividades empresariais e se elegeu governador do Estado para o mandato de 1983 a 1987. Também foi ministro do interior no governo do presidente José Sarney, de agosto de 1987 a março de 1990. E voltou a ser governador do Estado em mais dois mandatos de 1991 a 1995 e de 2003 a 2007. O último cargo público foi o de prefeito de Aracaju, cidade que voltou a administrar de 2013 a 2017. Eu vim de baixo e graças, claro, abaixo de Deus e meus pais e a minha, que a educação rígida que eu recebi, graças a Deus, podemos estudar e chegamos, vamos chegando. Nos três mandatos de governador, João Alves Filho deixou algumas marcas na paisagem do Estado, como o Platô de Neópolis, a ampliação da Adutora do São Francisco, a Orla da Capital, a Rua 24 Horas, iniciou as obras do Teatro Tobias Barreto e a ponte Aracaju Barra dos Coqueiros. Ele também foi um estudioso do Nordeste Brasileiro, publicou uma dezena de livros sobre a seca e a água na região. Era um crítico do projeto de transposição do Rio São Francisco. Com base em viagens pelo mundo, dizia que um rio começa a morrer pela foz e isso é o que estava ocorrendo com o velho Chico. João Alves era membro da Academia Sergipana de Letras desde 1983. Empresário e político, João Alves Filho colecionou mandatos de governador e prefeito nas quatro décadas de vida pública e marcou todo o Estado com obras que marcaram a vida e o cenário socioeconômico sergipano. Os últimos anos foram difíceis para a saúde de João Alves. Ele tinha Alzheimer, doença degenerativa que afeta a memória. Em maio de 2019, sofreu uma queda em casa e precisou ser internado em Brasília com sangramento na cabeça. Em julho do ano passado, passou mal e teve que implantar uma sonda no estômago. Na quarta-feira, dia 18, sofreu uma parada cardíaca. Internado no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, ele foi diagnosticado com Covid-19 no sábado 21. No domingo 22, nota divulgada pela assessoria de comunicação da senadora Maria do Carmo, esposa de João Alves, informou que o quadro dele era clinicamente irreversível. Legenda Adriana Zanotto